Moro com a minha esposa, né, com meus dois filhos, né, a Ana e o Davi. Estive aqui em setembro pra fazer os três módulos iniciante intermediário avançado. Davi nasceu dia 1º de outubro, meu filho. Todo incentivo, todo apoio vem deles lá, né, cara. Ter essa saudade, assim, pra você poder... ajuda bastante, né. Às vezes quando a gente passa por uns momentos desses é legal a gente poder, né, cara, dar valor mesmo às coisas que a gente tem, né, de melhor. Aí eu conversei com a minha esposa, né, tive muita ajuda lá dela, da minha sogra, né, e conversei com ela e falei, ah, melhor época de eu ir pra resolver isso logo e poder fazer isso de uma vez. Aí entramos num acordo e ela falou, ah, melhor você ir agora que depois eu vou voltar a trabalhar e fica mais difícil, né, pra gente revezar. Aí, aliei aí junto à escola aí, teve as vagas, né, e consegui fazer tudo aí. Tá fazendo 14 dias que eu estou aqui já. Saudade deles, né, cara. Foi fácil, foi uma jornada aqui desses 14 dias, né, desde contando estágio até hoje, o dia da avaliação. Contando sábado e domingo também, foi, assim, nem vi passando. Foi uma coisa, assim, que a gente gosta tanto, né, é uma coisa que tem tudo a ver com a gente, a gente se interessa. Eu entrava nas aulas com muito prazer, né, cara, aqui. Isso não tira saudade, né, cara. Deu pra gente passar esse tempo aqui, mas saudade tá aqui, né. Hoje a internet, né, a videoconferência mata um pouquinho da saudade, mas não é tanto. Tanto saudade dos meus filhos, da minha esposa, né, da minha família lá. Doido pra voltar pra casa logo, né, encontrar com eles, ainda mais agora, né, com esse certificado aí, né, mais uma coisa, mais um conhecimento. E continuar vivendo, aprendendo, né, sou outra pessoa. Pronto pra atender o cliente, pra poder, né, tá com segurança pra poder abrir meu novo negócio, né, cara, que tá vindo aí, né, profissionalmente. Eu quero tá, assim, né, cada vez voando mais alto mesmo, né, tá buscando mais conhecimento, estudando mais, né, com a prática, né. E eu vejo também que daqui a cinco, seis anos, né, quem eu puder ajudar, né, e ver o que eu passei lá atrás, uma pessoa que estiver iniciando, eu vou gostar muito também de poder tá ajudando alguém. É, isso a gente, isso faz bem pra gente.